Olá, olá! É com alegria, alegria, com muita alegria que eu estou aqui para alegrar o seu dia. Gente, continuando o nosso quadro de Mulher e Superação, hoje nós temos uma radialista do Brasil. É isso mesmo, fica comigo, meu nome é Rosane Azevedo e o meu canal aqui no YouTube, Kika Superação. Então curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Bom gente, o vídeo de hoje, como eu já falei, vai estar uma amiga minha do Brasil, ela é radialista, para mim ela é a melhor radialista do Brasil. E ela é da rádio Val Velho Web, ela vai estar contando um pouco da história de vida dela, de perder o pai, de depois ter que ter uma boa relação com o padrasto. Então fica comigo, vamos parar o testemunho dela sobre o vídeo de superação dela de hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Ângela Recalcate, da Erval Velho Web, Web Rádio Cidade e Campos Novos. E hoje estou aqui no canal da Kika Superação, Rosane Azevedo, pessoa incrível, com toda a sua alegria estar aí com esse canal maravilhoso. E ela me convocou para contar um pouquinho da minha história. O vídeo que vocês vão assistir em seguir é a Noite de Louvor. A Noite de Louvor acontece toda sexta-feira aqui na nossa emissora, acessando www.ervalvelhoweb.com.br. Vocês têm acesso. Vocês podem também estar baixando, tá gente, no Play Store e do celular, Rádios Net. Baixou o Rádios Net, é só digitar, Erval Velho Web ou Web Rádio Cidade e Campos Novos e vão poder acompanhar a programação. Vou super convocar vocês a seguirem a nossa página, Erval Velho Web e também a Web Rádio Cidade e Campos Novos. A minha programação vincula para as duas emissoras. Neste programa, eu estava falando do meu pai e estava falando da responsabilidade de um padrastro que recebe já as crianças com aquele ciúme do pai, o ciúme da mãe, que envolve família, que envolve realmente você querer construir vínculos. E vocês já sabem que o amor não se compra, né? Se conquista. Então, eu vou resumir um pouquinho da minha história de vida para que vocês entendam todo esse contexto e toda essa história da Erval Velho Web, da Web Rádio Cidade e Campos Novos. Somos sucesso, graças a Deus. E graças a pessoas como a Erosane, que me manda áudio, que deixa a programação ainda mais alegre, que confirma a audiência e que está sempre ali ouvindo a nossa programação e fazendo questão de que a gente fique sabendo, que a gente fique feliz com isso. E a gente fica muito feliz, porque a gente só está aqui por vocês, para vocês, tá? Então, eu fui embora de Erval Velho quando eu tinha 12 anos. Infelizmente, meu pai, Francisco Recalcate, apareceu enforcado, né? Ele faleceu e a minha mãe não quis mais ficar aqui no interior de Erval Velho nos gramados e a gente foi embora para Campos Novos. Foi um processo muito difícil. Hoje, a minha maior responsabilidade na programação é levar coisas boas, palavras, ânimo, mensagens, que faz com que os ouvintes entendam que tudo passa e que a gente precisa ser forte em determinados momentos de nossas vidas. Esse é, sabe, o amor pelas pessoas que eu tenho, o amor pela comunicação. Eu nem sonhava em fazer rádio. Eu trabalhava na padaria Bom Bocado, em Campos Novos, quando teve um teste para a rádio comunitária 104.9 FM, onde eu trabalhei 15 anos da minha vida, que foi, assim, divisor de água. Eu sou apaixonada por rádio comunitária, porque a rádio comunitária abriu as portas para muitas pessoas que tinham o sonho de fazer comunicação assim como eu. E aí, teve todo um processo, minha filha ficou dodói, eu acabei meio que me voltando mais para ela, queria ter mais tempo para ela, ela teve ansiedade. E eles queriam uma mudança também na emissora, e aí eu acabei saindo. Já estava com outro trabalho meio que programado e tal, para começar a trabalhar, e eu tinha fotinho do meu mano, né, na minha sala, e ele me olhou naquela manhã. Que, infelizmente, quando a gente perdeu meu pai, ele tinha 5 anos, e quando ele faleceu, com 24 anos, que ele capotou uma carreta, a filha dele tinha 5 anos, olha a coincidência, né? E sabe quando a foto te olha? E ele foi meu incentivador, assim, caramba, sabe? Eu comecei numa quinta-noite, então não tinha ligação, eu cheguei em casa triste, ele morava comigo na época, e ele falou, mana, não teve ligação hoje, mas vai ter muita ligação, vai ter tanta ligação que você não vai dar conta. E eu acho que ele falou com todos os amigos caminhoneiros, viu, gente, para ligar, porque as coisas foram fluindo, e a audiência aumentou, assim, absurdamente, né? E as coisas foram acontecendo para mim. A rádio, a comunicação, é um amor que não cabe dentro do meu coração. O amor que eu tenho pelas pessoas de poder, para mim, tudo é muito mágico, e que a tecnologia agora, mais ainda, né? Essa proximidade que a gente tem com vocês. Então, eu conversei com o meu mano Eliton, que já tinha essa web-radicidade parada, mas já existia há oito anos, e imagina, ele foi, assim, um cara visionário. Não tinha live, não tinha WhatsApp, e ele ia vender a ideia de uma rádio online. E aí, lógico, né? Ele foi vencido pelo cansaço, ele deu uma trégua. Eu falei para ele, mano, olha, se você me ajudar vai ser mais fácil, sem a sua ajuda vai ser mais difícil. Resumindo para vocês, a gente entrou no ar, ele me deu todo o suporte, ele na época ainda trabalhava em outra emissora, ele me deu todo o suporte, e a gente conseguiu 40 mil acessos. E foi assim, sem palavras, né? Sem palavras, só agradecer a Deus, foi uma loucura. A rádio deu super certo, eu vim para a Herval Velho, casei, vim para a Herval Velho, e aí aqui eu tenho o estúdio, que era só para transmitir a minha programação para a web, Rádio Cidade de Campos Novos. E aí vem a ideia de abrir uma Herval Velho web. Começamos com transmissão de Santa Missa, tem uma programação diária, incrível, vou super convocar vocês a prestigiar, a dar aquela escutadinha. Das seis às sete da manhã, a gente tem o programa Só Gaúchas, das nove às dez da manhã, a gente tem a programação da Ângela, que é a minha programação, com horóscopo, previsão do tempo, informações, muita coisa boa para vocês. E logo mais à noite, das dezenove às vinte horas, retorna com o programa Só Gaúcho, porque aqui a tradição gaúcha é muito forte, tá, gente? A gente ama, ama música gaúcha. E aí das vinte e uma horas, a gente retorna com o programa Hora do Sertão, que é só modão. E a rádio vincula vinte e quatro horas com programações para todos os públicos. Eu tenho certeza que se você acessar, você vai se apaixonar pela nossa programação. A gente quer agradecer muito a Herval Velho, o Web, aos Hervalenses, que abraçaram a rádio. Agradecer a todas as pessoas que confiaram em nosso trabalho, os patrocinadores que não param de vim somar junto com a gente. A gente está buscando ideias novas, de inovar sempre. E graças aos patrocinadores, a gente conseguiu investir, investir mais e mais e mais. E hoje, já estamos aí com quase cinquenta mil acessos com as duas emissoras. Então, muita gratidão. O louvor. Deixa eu contar para vocês essa história. Quando eu comecei no rádio, eu falei assim para Deus, Senhor, se o Senhor me der capacidade e sabedoria para levar esse sonho chamado comunicação adiante, eu vou sempre rodar um louvor para Ti. Eu sou apaixonada pelo louvor. Eu acho que quando a gente ouve um louvor, ele arruma as coisas dentro da gente, a gente respira. Automaticamente, você fala com Deus e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E a noite de louvor, eu tinha vontade de pôr em prática. E o que está acontecendo na noite de louvor? É uma conversa da minha vida, da minha história com os ouvintes para rasgar o coração, para falar com Deus, para cantar, para chorar. E a gente gostaria muito que as pessoas mais falassem com Deus sorrisos do que chorassem. Mas chorar também faz bem, viu, gente? Quando a gente chora para Deus, quando a gente abre o coração para Ele. Eu não teria chegado aqui sozinha. Tenho certeza disso. Eu sou apaixonada. É um amor maior do mundo por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sempre o convidei para caminhar comigo. e hoje, hoje eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Olhar para trás e refletir e vir aqui dividir a minha história com vocês é gratificante. Foi processos e processos de acreditar, de não desistir, de acostumar com a tristeza, de falar para mim mesmo, como reaja. A perca do pai foi terrível. Mas a perca do meu mano, assim, foi devastadora. E o Peretti, ou William Peretti, do jornal Acelero, fez uma entrevista comigo. E ele me perguntou o que a rádio significava. E eu respondi. A rádio, o amor que eu tenho pelas pessoas, me salva todos os dias. Ou seja, o amor por tudo isso aqui é que liga o botão da felicidade em mim. Então, quando a gente ama o que a gente faz, a vida fica mais fácil, fica mais leve e a gente consegue realizar todos os nossos sonhos. eu hoje tenho a Erval Velho Web, que é minha, e fiquei sócia do meu mano, do coração, que eu admiro, que foi a pessoa que abriu as portas, que me encaminhou para transformar também a minha vida. É Eliton Vargas, da Web Rádio Cidade Campos Novos, onde ele é dono, mas ele falou assim para mim agora há poucos dias, mana, você vai ter um horário para sempre na Web, porque você transformou essa rádio e é muito gratificante poder, porque eu tinha comprado o site dele por um ano e eu fiquei dois anos tocando o site, a rádio e agora ele voltou e voltou com aquele amor por comunicação, por fazer rádio, entrevistas, lives, enfim, e a gente está junto e a gente é parceiro e cara, obrigada, Eliton. obrigada por ter me encaminhado a esse caminho que é mágico, você poder estar ali presente na vida das pessoas ao vivo em lives, em programações, poder ouvir no fone de ouvido, poder acessar do outro lado do mundo, vocês que estão aí em Portugal podem ouvir as nossas emissoras. se vocês forem lá no Play Store e do celular de vocês baixarem Rádios Net, é só digitar Herval Velho Web ou Web Rádio Cidade Campos Novos e acompanhar a programação que é incrível. o que eu quero deixar para vocês hoje é amor. Faria tudo de novo, faria tudo de novo. Para mim, poder estar aqui hoje, chegar onde eu cheguei, eu saí da padaria e fui trabalhar como empregada doméstica porque os horários da emissora não fechavam com o horário da padaria. E eu lembro que na época a minha mãe você é louca, o que é isso? E eu falava, mãe, eu vou lá esfregar feliz porque eu sei que às 17 horas eu vou estar na rádio. Então, o amor, o amor pela rádio, pelas pessoas, pela comunicação, sempre falou muito mais alto em meu coração. E eu quero dizer para você que já perdeu pessoas da sua vida que você entenda que tudo é um processo. A saudade nunca vai passar. Mas eles, com certeza, de algum lugar estão lá torcendo por nós, orgulhosos, que você continue lutando, que você continue sonhando e que você seja feliz por eles. que você seja feliz por eles porque eu tenho certeza que eles não gostariam de te ver triste. Eu hoje estou emocionada, mas eu vou confessar para vocês que é de alegria. é como fala esse canal, né, Kika? Superação. A vida da gente é superação. É se superar. E como é difícil você, às vezes, acreditar no mundo em que nós vivemos que é muita competição. e eu repito para mim todo santo dia, eu não faço competição com ninguém. Eu passei a minha vida toda competindo com a minha tristeza, com a minha história. Eu tento superar a mim mesma todo santo dia e levar até vocês a programação muito Ângela, muito Ângela. porque eu acho que eu cheguei até aqui, acho, não tenho certeza, eu cheguei até aqui sendo eu mesma. Gratidão a Deus, gratidão às pessoas que me estenderam a mão, ao Zéias Inácio que na época ele me colocou na página dele, que bomba até hoje. O Zéias, querido, um abraço para você. Ele me colocou na página pessoas que sempre me estenderam a mão, que sempre me ajudaram. A vocês a minha história, a vocês as minhas orações, a vocês o meu carinho, a vocês a minha gratidão. Kika e a todos vocês do canal Kika Superação, obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês e que bom que você ficou aqui e ouviu a minha história. Ouça a Erva Velha Web, ouça a Web Rádio Cidade Campos Novos, ouça a rádio. Aqui a gente tem um propósito, uma programação com o coração para vocês, de verdade. Um beijo, fiquem com Deus, a gente se encontra. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você seja a próxima mamãe mulher que venha deixar aqui o teu vídeo de superação para tantas outras que precisam de ajuda. Então, eu quero agradecer do fundo do coração pelo depoimento da Ângela, minha amigona. Eu não conheço pessoalmente, conheço só pela rádio. A gente fez uma amizade muito linda. Ângela, obrigada. Beijo para cada um que ficou até o final desse vídeo. Fique comigo. Quique à superação. Ai!